Aí, tô aqui na suíte presidenciável, do Copacabana Palace, mano. Tô aqui tomando um banho de sais aqui, na minha banheira. Fiz um show no Maracanã, um show VIP, ontem eu e o Paul McCartley, mano. Tá, eu e o Paul McCartley hospedado aqui, mano. Vai ter nego invejoso aí falando assim, é mentira. Você tá aí no Cambuí, você tá aí na farmácia que você trabalha aí, mano. Que trabalha, mano? Eu sou VIP agora, os convidados dos eventos, tá ligado? Aí, ó, ouve o barulho do mar, ó. Ó, lá fora, ó. Tá fazendo vídeo, né, Ju? Ó, eu amo.